Tempo e temperatura. Hoje o clima está quente, quentíssimo, para você que pensa que o mundo gira em torno do seu umbigo. Mas não se preocupe, um balde de água gelada cairá do seu rosto ao perceber que não é assim. Mas olha, está chegando uma brisa, uma brisa de convencimento. Não se preocupe, o tempo irá mudar. Keila Oliveira, Tempo e Temperatura. Tempo e Temperatura.